Luiz, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje vamos falar uma palavrinha sobre Clói. Está em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 11, que nos diz Por que a respeito de vós, irmãos, meus, me foi comunicado pelos da família de Clói que há contendas entre vós? Aleluia! Segundo a Egezés, irmãos, podemos ver nesses versículos de Coríntios que em 1 Coríntios há uma divisão do capítulo 1 ao 6, onde a família de Clói denuncia a Paulo os problemas que surgiram. A segunda parte do 7 em diante são perguntas feitas ao apóstolo pelos irmãos daquela igreja. Vemos essas palavras na expressão de 1 Coríntios 7, 1. Ora, quanto às coisas que me escrevesse. Sabemos, irmãos, que Clói é um nome feminino e só aparece uma vez em 1 Coríntios. Mas foi o suficiente para sabermos que foi a sua família que revelou a Paulo traz problemas. Segundo alguns historiadores, Clói nem morava em Coríntios, mas sim em Efésio, onde Paulo também estava sempre. Quando falamos desta mulher, Clói, podemos ver que se tratava de uma mulher de grandes virtudes. é importante para a igreja. Diante das traduções não podemos afirmar o certo. Mas o certo é que essas pessoas eram mesmo da sua família ou suas servas, servos, mas sim que eram pessoas devotadas a fazer a obra de Deus e que não estavam contentes com as contendas dentro da igreja. Clói significa erva verde ou, em algumas outras tradições, folhagem nova. Alguns citam sobre a referência dos membros desta linhagem serem um grupo de escravos que se converteram ao cristianismo e que relatou a Paulo a situação de como andava aquele lugar, aquela igreja. Mas o fato é que este relato trouxe ao apóstolo Paulo um fortalecimento para que ele compreendesse como e o que ocorria naquele lugar. É um fato determinante para que ele, irmãos, fortalecesse a sua obra naquela região. Essas pessoas seriam fofoqueiros ou pessoas zelosas pela obra? Por certo, seriam, irmãos, pessoas zelosas pela obra e que queriam, com o relato a Paulo, dissolver o que estava errado, o que estava acontecendo. De certo, irmãos, essas pessoas não estavam agradando a Deus. Eles queriam que Paulo interrompesse todo o mal que estava por vir. Certamente Paulo entendeu que eles zelavam pela saúde espiritual da igreja e que não tiveram medo em relatar a tal situação em que viviam, tornando assim seu apelo para um novo conserto e colocando por terra o inimigo. Paulo, quando foi informado, ele sabia quem estava causando problemas e procurou também resolver com zelo. Mas, por certo, Paulo buscou uma solução e, com sabedoria, apagou o fogo que iniciara naquele lugar. Aleluias!